Oi gente, tudo bom? Hoje é o vídeo de número 6 da série Meu Emagrecimento e hoje eu vim trazer pra vocês uma dica assim muito, muito legal que eu acho que vocês vão gostar demais de conhecer esse produto. Tá chegando por aqui hoje? Então não vá embora sem se inscrever, seu like porque essa informação pode chegar pra outras pessoas também. Nos últimos vídeos eu comentei que eu tinha adquirido um produto, mas que eu ia testar e eu viria aqui pra falar se funcionava ou não. E eu tô muito feliz hoje de vir aqui com uma resposta positiva pra vocês. Como vocês viram no título, é uma balança de bioimpedância. Pra quem não sabe, bioimpedância é um exame extremamente preciso que avalia toda a sua composição corporal. O exame te dá resultados como massa magra, gordura corporal, gordura visceral, massa de metabolismo basal, enfim. Ele te dá uma série de resultados muito importantes pra quem tá num processo de melhorar a saúde, de emagrecer. Ou pra quem quer conhecer esses dados do seu próprio corpo. Fiz esse exame há um ano e meio atrás, mais ou menos, num consultório da nutricionista, onde eu paguei 150 reais pra ter essas informações. Esse exame, ele não faz parte do preço da consulta, então você tem que pagar a parte. E toda vez que você quer repetir esse exame, você tem que pagar de novo. Lembrei que eu tinha feito esse exame há esse tempo atrás e comecei a pesquisar na internet sobre bioimpedância, sobre gordura corporal, sobre massa magra, enfim. Porque nem sempre o peso, o peso que aparece na balança, é o fator decisivo pra você tomar a decisão. Ah, eu preciso mudar, eu quero emagrecer. Você tem que conhecer os outros dados. Eu queria ter essa informação. Tá de um produto que eu encontrei por um preço super acessível. E eu vou mostrar pra vocês agora meus dados. O produto é esse aqui, gente, ó. É uma balança de controle corporal. A gente dá todos esses resultados aqui. Índice de massa corporal, percentual da sua gordura corporal, gordura visceral, a sua massa magra, o metabolismo basal, calorias, quantas calorias você tem que ingerir por dia, de acordo com os seus dados. A idade corporal, isso eu achei o máximo e vocês vão entender quando eu mostrar os meus dados pra vocês. Aqui ela armazena pra quatro pessoas, então você pode memorizar resultados de quatro pessoas diferentes e pra visitante também. O valor dela foi 158 reais, eu comprei no Mercado Livre e eu vou deixar os dados no box de informação pra quem se interessar. Pelo valor de um exame de bioimpedância, eu adquiri um produto que eu vou ter pra sempre como controlar esses meus resultados. Eu acho que vai me ajudar demais. Agora na sequência eu vou demonstrar pra vocês que utiliza o produto, quais foram as minhas informações. Acho que vocês vão ficar chocados, como eu fiquei. Porque esse choque de realidade te ajuda. Ele é pro bem, sabe? É positivo, faz você pensar melhor nas suas escolhas e saber o quanto que você precisa melhorar a sua saúde. Não só o seu peso, não só a estética. Então pra quem quiser conferir aqui, é só continuar assistindo o vídeo. Vou tentar demonstrar pra vocês, só pra vocês terem uma ideia de como ela funciona. Por que que eu acho que vale um investimento de 150 reais. Uma medição só nela, pra ver como funcionava. Vou compartilhar pra quem se interessar em ter esse produto também. Então é super fácil de você mexer. Aqui você liga. Aqui você liga, ela já te mostra se você quiser se pesar e saber somente o seu peso. O meu já tá na memória. Então aqui eu clico pro lado. Eu sou P1, né? E aqui, se eu quisesse me pesar agora, ela é só me pesar e ela vai armazenar o meu resultado já no P1. Como eu não quero me pesar agora, eu quero só demonstrar pra vocês como que funciona aqui os resultados. Então eu continuo indo pro lado. Tem o P2, que foi o franco. Tem o P3 e o P4. Então vamos no P1, memória. Então aqui ela dá o peso, que foi quando eu me pesei. Fete, gordura. Tem 48% de gordura. Nesses botões menores aqui, ó, menos, zero, mais e mais mais, significa abaixo do normal, normal, alto e muito alto. Então eu tô aqui no muito alto, 48%. De acordo com o gráfico de referência que vem no manual do produto, com a minha idade, sexo, eu teria que ter no máximo 33,9% de gordura no meu corpo. Eu tenho 48%, então eu tenho que baixar aí pros 33 pra ficar dentro do normal. Aí você vai aqui. Gordura visceral. O meu resultado foi 9. O resultado de 1 a 9 é normal. Então a gordura visceral, que é a gordura dos órgãos, o meu tá dentro da normalidade. Músculos, né, que é a massa magra. O meu resultado foi 22,7. Veja aqui, ó, que tá no tracinho do menos, ou seja, tá abaixo do normal. Eu preciso ganhar massa magra. O normal pra mim, de acordo com o gráfico, é de 24,3 a 30,3 de porcentagem pra massa magra. Eu tô abaixo, eu tô com 22,7. Então eu preciso ganhar massa magra. Preciso fazer exercícios, musculação, pra que eu ganhe massa magra. Esse foi o resultado que mais me impressionou. Body Age. Ele te dá a sua idade corporal. Quanto o seu corpo hoje entende que é a sua idade. O meu resultado foi 60 anos. Então, isso foi o que mais me assustou. É o que o sedentarismo traz. Eu sou uma pessoa totalmente sedentária, que comecei a me mexer agora. Internamente, segundo a balança de bioimpedância, eu teria 60 anos. Então eu tenho que diminuir isso pela metade. 1728 calorias eu tenho que consumir pra continuar do jeito que eu estou. Se eu consumir 1728 calorias, nada muda. Então, por aqui você se baseia. Então, eu sei que se eu consumir menos de 1700 calorias, eu vou emagrecer e vou melhorar os números que estão aqui. Isso é muito legal também. Aqui é o IMC 36.7, tá alto também. Então aqui, ó. Você vai vendo todos os seus resultados. Semanalmente, você pode ir se pesando e você vai armazenando os seus resultados. E você vai acompanhando. Então assim, ah, eu sei que eu preciso ganhar massa magra. Então tá muito baixo, 22. Eu preciso fazer com que esse número suba. É muito legal, gente. Eu acho que vale muito a pena. E é só desligar aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica de conhecer esse produto. Claro que talvez não substitua o exame feito no consultório da nutricionista. A máquina que ela utiliza lá pra fazer esse exame de vimpedância é diferente. É uma máquina profissional. Mas eu acredito que o resultado que essa balança te dá é bem próximo da realidade. Então dá pra você ter uma base muito legal sobre como é que tá a tua saúde. Se preocupar, sabe? Eu fiz, o Franco também fez. E deu pra ver na cara dele, assim, o quanto ele ficou preocupado também com os resultados dele. Faz você fazer melhores escolhas. Eu acho que esse é o intuito. Pra estudar um exame, você fica com o produto aí pro resto da sua vida. Assim, na minha visão, esse produto não é só pra quem precisa emagrecer. Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de utilizar um produto desse uma vez na vida. Pra poder saber, conhecer como é que tá o seu organismo. No que você precisa melhorar. Ah, eu preciso melhorar mais em gordura. Eu preciso diminuir mais a gordura. Eu preciso ganhar massa magra. Eu preciso melhorar a minha idade corporal. A gordura visceral tá elevada. Meu Deus, eu preciso me preocupar com isso. Então eu acho que ela te dá, assim, ela abre pra você possibilidades. Não é só se pesar. Quero deixar claro que eu comprei esse produto e testei por vontade própria. E vim aqui por vontade própria falar pra vocês. Ninguém me pagou pra isso. Eu quis fazer isso porque eu acho que realmente pode ajudar. Quem não conhece, quem não tem essas informações. E comenta aqui embaixo. Conta pra mim se você conhecia esse produto. Se você já fez esse exame de biopedância. Se você pagou esse preço mesmo. Como é que funcionou pra você. No que que isso te ajudou. Trocar nossas experiências. Porque eu acho que pode ajudar, né? A gente pode se ajudar. Um beijo enorme pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.